O Atlético joga muita bola, não dá chance alguma para o Flamengo e goleia a equipe carioca por 4 a 0. O Galo vai para cima logo no começo. Linda jogada de Tardelli, ele passa no meio da zaga, cruza e Luana alcança. Douglas Santos solta a bomba e a bola explode no travessão. No chute de Dátolo, Carlos ajeita e chuta. Paulo Vitor faz boa defesa. No cruzamento de Dátolo, a zaga do Flamengo quase faz gol contra. E na sequência, no escanteio cobrado pelo argentino, após desvio, Luan abre o placar para o Atlético. Marcos Rocha recebe na área e chuta para a defesa do goleiro do Flamengo. Dátolo arrisca de fora da área. Luan chuta cruzado. Aos 43 minutos, Douglas Santos é derrubado na área por Léo Moura. Pênalti. Tardelli cobra com precisão e faz o segundo. No segundo tempo, o Atlético segue jogando muito. Linda jogada do ataque ao Vinegro. Luan sai na cara do gol e Paulo Vitor defende. Na sequência do lance, Douglas Santos chuta forte para a defesa de Paulo Vitor. Aos 12 minutos, Carlos faz o gol após cruzamento de Luan. A arbitragem assinala impedimento que não houve. E no cruzamento de Dátolo, Luan faz o terceiro. Ele se machuca no lance. É substituído por Dodô. Vai para o vestiário, mas volta para assistir a partida do banco de reservas. Luan! 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 Tem que estar junto com o time nesses momentos. Claro que a dor foi forte. Acho que deu um repli do lance. Acabei trombando com a trave e caindo de mau jeito. Mas nada de grave. Eu pedi para os médicos voltarem para poder estar junto com os companheiros no final da partida. Dodô tabela com Dátolo. E de perna esquerda, chuta entre as pernas de Paulo Vitor. Final. Atlético 4, Flamengo 0. Do jeito que eu sonhei, do jeito que eu trabalhei, feliz de entrar mais uma vez e poder ajudar com o gol. Toda hora jogamos sério, toda hora querendo buscar o gol. Esse é o espírito. Mesmo em final de temporada, todo mundo cansado, exausto. Mas quando a gente leva as coisas sérias, dá nisso daí. Então todo mundo de parabéns hoje. Acho que todo mundo jogou bem. Se fosse escolher o melhor em campo hoje, tem que dar para o time inteiro. Porque todo mundo está de parabéns. E achei que o jogo foi intenso. Não foi um jogo tranquilo. Achei que o nosso time foi muito rápido. E não deu muitas oportunidades para o Flamengo. Agora o Flamengo também não veio para brincar. Eles vieram para vencer. Ele colocou um time bem ofensivo, com três meias velozes. E armadoura ainda. Só que eles não conseguiram aproveitar as poucas oportunidades que tiveram. E aí, o time teve um desgaste físico. Sim, foi um jogo forte. Até tivemos alguns problemas. Não sei exatamente o Luan. Mas, de qualquer maneira, foi muito empenho físico, sim. Que nos proporcionou esse bom resultado.